Olá pessoal, estamos de volta, prosseguindo o nosso assunto, é um prazer estar com vocês mais uma vez. E vamos para a divisão de frações. A divisão de frações, então vamos ver aqui como é a divisão de frações. Então vamos lá, a divisão entre duas frações é efetuada multiplicando-se a primeira fração pelo inverso da segunda. Então deixa eu só colocar aqui um exemplo, para a gente seguir para aqui. Por exemplo, você tem dois terços multiplicado por 4 sobre 7. Aliás, multiplicado não, dividido. É divisão. Era, professor, presta atenção. Então vamos lá. Então o que você pode fazer? Você pode fazer o seguinte. É a primeira multiplicada pelo inverso da segunda. Pronto. Então você transforma a divisão em uma multiplicação. Só que você inverte a segunda fração, que é essa daqui. Ou seja, a segunda fração. Não esqueça de inverter a segunda fração. Aí agora, já que nós estudamos multiplicação, numerador pelo numerador, 2 vezes 7, 14. Denominador pelo denominador, 3 vezes 4, dá 12. Dá para simplificar? Dá. Por 2, dá 7. E por 2, dá 6. Você já poderia simplificar esse 2 e esse 4 aqui, olha, antes. Você, quem sabe? Você já poderia fazer isso. Então pronto. Então a resposta é 7 sobre 6. Legal? E aqui, está certo? Você já pode ganhar um certo tempo. Legal? Fazendo como uma proporção. Certo? 2 vezes 7, 14. Certo? 3 vezes 4, 12. Você já pode, na divisão de fração, ganhar tempo. Agir como uma proporção, certo? Você já pode agir como uma proporção. Ou seja, 2 terço igual a 4 sobre 7. Claro que aqui não vai dar uma proporção. Lembre disso. Mas eu estou dizendo. Você já pode agir como uma proporção. 2 vezes 7, 14. 3 vezes 4, 12. Contando que você comece daqui. E esse resultado vai ficar em cima. E esse resultado vai ficar embaixo. Se tiver dúvida, inverta a segunda fração. Porque também você gasta o mesmo tempo. Está certo? Você gasta o mesmo tempo. Mas aqui é apenas uma dica, certo? Para você, às vezes, estar apressado e ganhar um certo tempo. Legal? Agora vamos lá. Agora vamos entender como, na realidade, o que é a multiplicação. Aliás, o que é a divisão de fração. Então vamos aqui. A primeira dica é essa. Aliás, a primeira explicação é essa. Depois dessa daqui. Para a gente voltar aqui para a primeira coluna. Certo? Vamos aqui. Para me somar e subtrair frações, eu tenho que tornar os pedaços iguais. Está certo? Os pedacinhos têm que estar do mesmo tamanho. Isso aí você já entende até demais. Do mesmo jeito aqui na fração. Do mesmo jeito aqui na divisão de fração. Está certo? Então, para me dividir uma fração por outra. Está certo? A parte considerada tem que ser tamanhos iguais. Legal? Então vamos aqui. Vamos ao exemplo. Frações com o mesmo denominador. Agora, é claro que eu estou mostrando aqui para vocês. Mas no final, o raciocínio é esse. Inverte a segunda fração e efetua a multiplicação. Mas para que vocês possam entender. Porque matemática, a gente tem que aprender matemática como ela é. Então vamos aqui. Eu tenho 4 quintos e quero dividir por 2 quintos. Aqui. 4 quintos e quero dividir por 2 quintos. Pronto. Frações com o mesmo denominador. Presta atenção para vocês entenderem. Está certo? Então, supõe-se que eu tenho uma garrafa de refrigerante. Duas garrafas de refrigerante na geladeira. Aí essas duas garrafas de refrigerante foram divididas em 5 partes. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Está certo? Você dividiu em 5 partes cada uma. Você diz, não, aqui é para as caminhadas. Então, sua irmã foi e tomou escondido 1 quintos. Aí ficou 4 quintos. Aí ela veio na segunda garrafa de refrigerante e tomou 3 quintos. Aí ficou 2 quintos. Certo? Aí você encabulado disso. Você vai saber de uma coisa. Eu vou dividir 4 quintos por 2 quintos para ver o que vai dar. Está certo? É encabulado. Não vamos mais tomar essa merda na caminhada, não. Vou dividir 4 quintos por 2 quintos. Vamos ver o que vai acontecer. Então, 4 quintos dividido por 2 quintos. Vamos olhar. Sabe o que vai dar aqui? Vai dar o seguinte. Presta atenção. Quando os denominadores são iguais, é só dividir os denominadores. Aliás, os numeradores. Repetindo, que eu troquei aqui. Quando os denominadores são iguais, a divisão de fração é só você dividir os dois numeradores. Então, 4 quintos dividido por 2 quintos. 4 dividido por 2 vai dar 2. Então, o resultado dessa fração aqui é 2. O resultado dessa divisão. Ou seja, 2 sobre 1. Agora, por que eu posso dividir? Porque 4 quintos e 2 quintos, as 4 partes que restou, os tamanhos delas é igual às duas partes que restou no outro refrigerante. Ou seja, essas 4 partes aqui é do mesmo tamanho dessas duas partes. Aí eu posso dividir as duas frações. Por quê? Porque eu só posso dividir tamanhos iguais. Então, conclusão. 4 partes das 5 divididas, dividido por 2 partes das 5 divididas, dá 2 partes. Ou seja, 4 dividido por 2, dá 2 partes. Então, lá na garrafa de refrigerante, acertou a garrafa de refrigerante mal feita essa? Vai. O resultado é somente duas partes dessas daqui. Legal? Isso é a divisão de fração. Aí você entende, né? Agora você está entendendo. Agora vamos olhar. Aí se você prestar atenção, ó. 4 quintos dividido por 2 quintos. Certo? Para dar esse número, aí eu faço a primeira multiplicada pelo inverso da segunda. Aí veja como é bonito isso, ó. Esse 5 eu já posso dividir por esse 5. Esse 4 por 2 dá 2. Então, ou seja, dá o resultado 2. Então, quando você tiver frações de denominadores iguais, basta dividir os dois numeradores. Tá certo? Não é bonito isso? A gente passou a vida todinha dividindo frações, talvez sem saber disso. Tá certo? Mas a matemática é uma coisa coerente. É como uma redação que tem coerência, tá certo? Você passa o que realmente você quer dizer para a pessoa. Então, aí divido 4 dividido por 2, só para você ver. E vai dar 2. Tá certo? Então vai dar, ou seja, as 4 partes que ficou divididas pelas outras, as 2 partes que ficaram no outro refrigerante. Então, dá 2. Tá certo? Agora vamos olhar. Aí, isso aqui, como é que você faria de maneira mais rápida? Aí você pega a primeira, né? Tá certo? Você pega a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Aí o segredo de fazer mais rápida, tá certo? O algoritmo usado é pegar a primeira e dividir pelo inverso da segunda. Porque na realidade, a divisão, certo? Dá para se fazer multiplicando a primeira pelo inverso da segunda. Isso é matemática. Agora vamos aqui. Por exemplo, e frações com denominadores diferentes? Diferente. Tá certo? Frações com denominadores diferentes. Como era que você faria isso? Então, por exemplo, vamos supor que eu tenho 1 meio. Tá certo? Dividido por 1 terço. 1 meio dividido por 1 terço. Vamos olhar. Agora preste atenção. Você comprou refrigerante de maçã, 2 garrafinhas para caminhada. Sua irmã foi novamente. Tomou metade de 1. Aí você diz, agora eu vou dividir a primeira em 2 partes e a segunda em 3 partes. E ela veio escondida e tomou 2 partes da segunda garrafinha. Aí você encabe o lado disso. Não, vou dividir agora o meio por 1 terço. Para ver quanto é que dá. Então, preste atenção. Por incrível que pareça. Tá certo? Talvez você não soubesse disso. 1 meio dividido por 1 terço. Esse pedaço aqui de 1 meio. Pode olhar. Que é maior do que esse pedaço aqui. Ou seja. Essa parte considerada é maior do que essa. Então, eu não posso dividir isso aqui por isso aqui. Eu só poderia dividir se esses pedaços fossem iguais. Então, o que é que eu vou fazer? Vou tornar os pedaços iguais. Então, o que é que eu faço? Eu acho uma fração equivalente a 1 meio. E uma fração equivalente a 1 terço. Como é que eu acho essas frações equivalentes? Trabalhando com o MMC. E o MMC de 2 e 3 é 6. Nós já estamos cansados de saber. Agora eu vou 6 e 6. 6 para dividir por 3. Aliás, por 2. 3. 3 vezes 1. 3. 6 para dividir por 3. Dá 2. 2 vezes 1. 2. Agora, eu posso dividir? Posso. Porque os tamanhos são iguais. Esses 3 pedacinhos são iguais a esses 2 pedacinhos. Os tamanhos. Agora, eu vou e divido. 3 para dividir por 2. Dá 1 meio. Ou seja, dá 1,5. Que 1 meio. Ou seja, é 1,5. 3 para dividir por 2. Pelo amor de Deus. Dá 1. Uma vez 2 é 2. Sobra 1. 0. E 5. Ou seja, dá 1,5. Então, o resultado é 1,5. Muito interessante isso, não é? É. Quanto é o resultado? O resultado, gente fina, é 3 sobre 2. Que dá justamente 1,5. Então, o resultado dessa divisão por, dessa fração por essa, utilizando esse processo aqui, é 3 sobre 2, que dá 1,5. Pronto. Mas, Ranieri, é muito difícil. É não. Então, e quando você estiver dividindo fração, você não vai fazer isso. Isso aqui é só para você entender. Então, na realidade, o que é que você vai fazer? Isso aqui é só para você entender que para dividir fração, você termina tirando o MMC. Igualhando os denominadores. Simplesmente, você pega a primeira fração e multiplica pelo inverso da outra. Então, olha. 3 vezes 1, 3. 2 vezes 1, 2. Então, dá o quê? Dá 2, 3. Pronto. Então, uma maneira de driblar isso aqui, é pegar a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda. Isso é matemática. É corra de Deus. É coisa perfeita. Legal? Ah, eu não sabia disso. Mas agora está sabendo. E se já sabia, ampliou mais ainda o seu conhecimento. Reforçou mais ainda. Matemática, gente fina, é matemática. Não é bobagem, não. Está certo? Agora, você vai fazer o quê? Você vai ganhar tempo. Você não vai pegar e fazer todo esse processo que eu fiz aqui. Está certo? Você não vai pegar todo o processo que foi feito aqui. Você vai ganhar tempo. Então, lá vai. Aí, o que é que tem aqui? Aí, 3 dividido por 2, deu 1,5. Aí, aqui, eu peguei a primeira e multipliquei pelo inverso da segunda, deu 3,5. Então, aqui deu 1,5. Está certo? Então, conclusão. Toda vida que você for dividir fração, é só você fazer isso. Pegar a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda. Lembre-se da dica, se os denominadores for iguais, pode dividir o que tem em cima. Se os denominadores for diferentes, está certo? Legal. Você vai tentar igualar os denominadores? Não, não presta disso, não. Você já pode ir direto. Você vai ganhar tempo. 5 vezes 1, 5. 3 vezes 5, 15. 15 dá 1 sobre 3. Pronto. Está certo? Então, eu mostrei aquilo ali, só para você entender como é que acontece. Está certo? Que é necessário a gente entender a matemática. Não tentar ir para a parte do decoremba. Porque se alguém perguntar para você, Ei, por que com uma divisão de fração você faz a primeira pelo inverso da segunda? Aí, você mostra esses processos aqui. Até mesmo que você vai ficar com essas aulas gravadas para você. Essas aulas são de muita serventia. Certo? Então, não esqueça disso. Então, isso é divisão de fração. Legal? Eu também nunca entendi o que era isso. Mas quando eu comecei a aprender a matemática como ela é, aí a gente chega a uma conclusão. Está certo? E uma conclusão coerente, de verdade. Não uma conclusão sem entender o que houve no desenvolvimento. Está certo? Nem muito menos na introdução.